Calçada infantil, aqui na Estônia ganha uma bola E um ioiô é uma bola ou um ioiô? Como é que faz? O ioiô ou a bola? O ioiô ou a bola? Moleque que escolhe, você deixa ele escolher, viu? Não se meta não, ioiô, esse é da mini, a bola Ó, faz esse balcão aqui, não chora que você ganha os dois Chora? Chora ganha os dois? Ah, chora, chora quando você quiser Continuem quatro vezes, seu pagamento, seu vale pagamento e vale Quedges, tem que ter, hein? Mini nada, tem que ter um quedges bonitinho Quatro parcelas de 1,75 É mole? Tá de graça, né? Tá dado Ao estar pra criançada, eles amam De paixão, um tênis bonito De qualidade, a partir de quatro parcelas De 2,49 Conforme estampa, conforme liso, conforme número Tá? Aqui, drive Quatro parcelas de 3,99 Tanto drive quanto o Dock, esse Dock Sider aqui Que é o original, né? Três, quatro parcelas de 3,99 Barato a beça, botinha Porque vocês adoram, não adoram? Eu tô sabendo que vocês gostam Quatro parcelas de 5,99 Você leva uma botinha legal Tá na moda, tá todo mundo usando O Pop tem toda a linha Sempre as pessoas mantêm um preço imbatível E eu vou ressaltar esse aqui Que é o Polis Que tem sirene, tem luzinha E olha, você vai ficar com um verdadeiro policial Dentro da sua casa e ele vai adorar Pop demais Aqui, despencou tudo, gente Por isso tá tão baixo Que o produto tá caindo Tu já viu um negócio desse? Que saída minha, hein? Ó, patins Inline Você encontra aqui no Stones Toda a linha de tênis Adidas Rainha M2000 Wazix All Star Dharma Pony Olympicus Tryon E por aí vai Tudo que você quiser Em quatro pagamentos Assim, não dá pra perder Porque em quatro pagamentos Só mãe aqui ia fazer pra você Três endereços abertos Rua Domingos de Moraes 168 Na Vila Maria Na Avenida Pacho de Barro 72 na Moca E Rua Manoel Coelho 221 em São Caetano Tô certo? O telefone tá aí pra você Vem pra cá Tem bola, tem oio Tem sapato, gente Com preço inacreditável Só podia ser na Stones